O distrito de Quiririm está localizado a 10 quilômetros do centro de Taubaté. A vila começou a surgir no final do século XIX com a chegada dos imigrantes italianos ao Brasil. Em 1889, o governo estadual delimitou terras para a criação da colônia do Quiririm. Imediatamente várias famílias italianas chegaram de trem à localidade. Começaram a trabalhar na agricultura e na fabricação de tijolos. Aos poucos foram construindo suas casas, como alguns prédios que ainda estão em pé até hoje. O marco mais importante da colonização, porém, é o Sobradão dos Indiani, que ainda conserva a arquitetura original. O Sobradão começou a ser construído por Galdêncio Indiani em 1897 com tijolos feitos em sua própria olaria. Na parte interna, seu filho Basílio pintou várias cenas da Itália, para não esquecer sua terra natal. Os indianes trabalharam com a agricultura, olaria e até uma fábrica de corda. Em 1995, o prédio foi desapropriado e restaurado pelo poder público para abrigar o Museu da Imigração. Atualmente, o distrito está se tornando um centro gastronômico. Vários restaurantes atendem os turistas, destacando-se o mercado italiano, que já é passagem obrigatória para quem visita o lugar. Todos os anos, no final de abril, os moradores realizam a tradicional festa para comemorar a chegada de seus ancestrais. O evento tem a comida tradicional como atração. Shows e o desfile das famílias marcam o acontecimento, sempre com a presença da boa música italiana. O evento tem a comida tradicional como atração. E o jovem voluntário, aprenderam a pacifão e atender os corpos. A seriedade da galera, a soleira na Anda e as tarântulas. Aí a primeira, a uma dar油, a máscara de bebê, a ge broad. A pres 비례 dos anos,iksikyarans, etauta giубinho,aderos. Aplausos